Boa sorte, mãe. Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica Caçulinha que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon surpresa. São 40 diferentes e até o rótulo você pode colecionar. Sua mãe também é caçadora de Pokémon? Guaraná Antártica Caçulinha Pokémon, capture o céu!